Olá Liz, tudo bem? Boa tarde Clarissa, boa tarde a todos. Bom, hoje meu comentário é especialmente sobre David Bowie, que na última sexta-feira completou 69 anos, mas no domingo seguinte partiu deste planeta para todo o sempre. Bom, falar sobre David Bowie não é uma tarefa muito simples, já que o camaleão do rock passou por diversas fases e faces ao longo de seus quase 50 anos de carreira. Por isso hoje eu resolvi trazer um recorte mais específico sobre a sua vida e a sua obra. Bom, uma das temáticas mais relevantes da obra de David Bowie é o universo. A começar pelo seu primeiro sucesso lá em 1969, Spaceority, que em tradução livre seria algo como a excentricidade do espaço. E essa paixão pelo cosmos se seguiu ao longo de toda a sua carreira, com o personagem Major Tom, um astronauta fictício que aparece em Spaceority e depois mais em duas músicas, Ashes to Ashes, de 1980, e Hello Space Boy, de 1996. E há quem diga que o astronauta seria uma metáfora que simbolizava o próprio Bowie. O tema espacial volta no álbum Hunky Jory, de 1972, com a música Life on Mars, por exemplo. E lá em 1973, Bowie adentra a era do glam rock com seu extravagante e andrógeno alter ego Ziggy Stardust, lançando, vejam só, um álbum com o nome The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ou, em livre tradução, A Ascensão e o Declínio de Ziggy Stardust e as Aranhas de Marte. Notem que, inclusive, Stardust, seu sobrenome fictício, significa poeira estelar. E o personagem era um rockstar bissexual que agia como uma forma de mensageiro dos povos extraterrestres, trazendo aí temas como a política, o uso de drogas e também orientação sexual. Mas, apesar dos temas que eram controversos à época, suas principais mensagens eram de esperança, paz e amor. E tá aí um ponto muito interessante, que talvez seja o ponto que toque a muitos de seus fãs. David Bowie falava com graça e inteligência sobre o que muitos ainda não se sentiam livres pra falar. Mas voltando à ligação curiosa de Bowie com o universo, a coisa não para por ali. Até ao gravar um cover em 1975, Bowie escolheu uma música dos Beatles. Até aí tudo normal, né? Mas qual música? Across the Universe, que mais uma vez menciona o cosmos. A coisa segue com títulos clássicos como Starman, Dancing Out in Space e agora seu último e mais recente álbum, Black Star ou Estrela Negra, que significa nada mais do que um objeto gravitacional que pode ser ou não uma fase transicional entre uma estrela em colapso e uma singularidade gravitacional. E a gente sabe que ao longo de toda a sua carreira, David Bowie foi sempre singular nesse universo tão plural e magnífico. E ainda tiveram aí homenagens, a NASA relembrou o tributo que havia feito ao músico em janeiro do ano passado quando nomeou um asteroide que orbita entre Marte e Júpiter de David Bowie.